Nada de treinador ainda, né, Ogão? Nem especulação não tá tendo mais. Ô, Léo, sabe o que acontece? Toda vez que eu dou uma entrada nas redes sociais assim, esses vídeos eu tenho evitado um bocado, porque assim, olha, fulano ganha força nos bastidores do Cruzeiro, Beltrano ganha força. Cada site fala uma coisa. Parece que estão querendo chutar pra acertar quem vai ser, sabe como? Então, assim, procurou fulano, tá? Qual que é a informação de realmente ter procurado fulano? É bem verdade que o público fica meio que sedento dessa informação, mas aí fica aquela dúvida, lembra daquela situação do Fábio? Em que alguém ventilou por aí de que Cruzeiro teria procurado o Fábio pra encerrar a carreira no Cruzeiro e tal, e aqui no programa eu falei assim, olha, goleiraço, respeito demais a história, mas não sei até onde vai esse fundo de verdade. Então, cita os 30 nomes, e desses 30 nomes que cita, o que é acertar? O cara fala, acertei, pronto, aqui vocês viram primeiro. Então, toma cuidado com essas informações. Só um último detalhe, muito feliz de ver o Ramiro ali já fazendo ali sua preparação também, né? Ele que teve uma lesão um pouco mais grave nesse sentido, que ele possa voltar em breve também, porque pra mim ele foi o carregador de piano desse time do Cruzeiro.